Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Personal Trailers Fest Para o episódio número 30, e bem, hum, vamos ver o que a gente pode fazer aqui hoje Eu acho que de tabela, né, aumentar o nosso charm E esperar a Fuga se recuperar, né, para a gente poder ir para o Tartarus Cara, eu acho que agora vai ser louco, agora com a Fuga E se a Fuga e a Mitsuru entrarem, aí a parada vai ser louca, não vai ter Junpei Aí o negócio vai ficar brabo, tio, aí o grind vai estralar Terceiro bloco já é para dar uma XP um pouco melhor Acredito eu Então, é, quem sabe aí a gente já começa, né Ver umas vantagens Ainda mais agora que a gente pode farmar as pedras para trocar por status de persona Meu amigo Tem que fazer uma pesquisinha de como farmar essas porra Oh, já tinha evento? Ah, isso é Tihiro Posso falar com você por um minuto? Claro Ah, se você não estiver muito ocupado, gostaria de ir a algum lugar no próximo domingo? Aceitar a oferta Sério? Isso é ótimo, estou esperando por isso Tihiro parece empolgado, então não tinha nada marcado O que você irá fazer? Estudar, então ir dormir Pegar o que eu puder de knowledge Porque, né Knowledge é um caso grave Academics, desculpa Você está com sono, bora de base Simples assim Cara, até que dia vai Esse daqui? Eu acho que vai até o próximo ano, né Pelo menos até o mês 3, vai, né Hum Será que ela voltou? Opa Você recebeu uma mensagem de texto? É Jack Rico? Fuka está sendo liberada do hospital Nós vamos levar ela Falar com ela essa noite Venha para a sala de comando assim que voltar Ok, então ela volta hoje Hum, ok As aulas acabaram por hoje Tá, temos então o Kenji O Kazoo, o Kuz 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 Temos a Tihiro Porém Eu não tenho uma persona para a Tihiro Porque eu fiz a Valkyrie Eu teria que comprar a Angel Mais uma vez Eu tenho Emperor Lovers Magician Se bem que ela já está quase no Max Ela já está no 7 Então ela Logo logo ela chega no Max Daí já não tem problema eu interagir com A Yuko Então tudo bem O maior problema na minha opinião Vai ser quando juntar muitas Social Links de garotas Daí vai ser mais complicado Vamos tentar ruxar mais a da Tihiro Deixar logo o 10 Para ela não poder mais inverter Daí eu acho que pode ser a melhor coisa Que eu posso fazer Tipo Tinha umas pessoas falando Aquele Quando eu li Acho que foi no vídeo passado Eu acho Estavam comentando sobre isso Sobre Haren Rout Estavam falando que o único problema É inverter As Arcanas Mas você pode resolver isso Simplesmente Fazendo uma de cada vez Só que fica meio apertado Com o tempo do jogo Então eu quero tentar Ruxar da Tihiro Deixar meio que todas Num nível Meio alto Tipo Uns 4 5 E Daí eu vou pegar Ivral Por isso Temos Temos Bring me a Christmas Star Pode facilmente você encontrar De alguém No 27 do 6 6 20 16 Protein Tá Tem mais alguma por data Tem Visitar Ok Mais um encontro Da Elizabeth 3 Jack Frost Dolls Steel Meadow Retrieve The Shell Of A Man Retrieve The Google Idol 3rd Old Document 7 Dos 5 Tris Next Scale Bronze Figurines Tudo bem Acho que dá pra fazer Tranquilo Porém Vamos pegar essas diárias Que tem Data Pra gente pegar o item 627 Ok Tá Essas que tem data São as que eu tenho que Focar Não importa O que Então É Eu quero aqui A Angel Angel é 3 contos Só Então Até que tá barato Então Só bora Cara Quando a gente Quando eu Quando eu conseguir pegar Umas personas E o Palace Rápido Eu não sei se vai ser nesse No próximo bloco Eu quero começar Já Começar a otimizar O setup Delas Eu ainda não sei Eu ainda não decidi Por completo Se eu vou fazer físico Mágico Porém Eu tô inclinando Mais pro mágico Porque o Persona 4 E o Persona 5 Eu fiz físico Eu não sei o que eu vou fazer No Royal Também Eu não tenho ideia Mas talvez eu faça físico No Royal Também Porque Eu sei lá Eu gosto do físico do Royal Eu gostei muito do físico do Royal Então É Mas vamos ver né Vamos ver No que que Essa história vai dar Makoto-san Ainda está no seu caminho Para casa Gostei de alguma companhia Claro Então Bora Sim Algo Vamos para algum lugar Por um tempo Chihiro parece feliz Ok Abrir a Chihiro aqui Então Essas travadinhas Que dá no jogo Eu acho que é o que Afeta E dá The sync No áudio E na imagem Isso é muito ruim Se for esse o caso Porque acontece muito Muitas vezes Tem pra editar um saco Então Gekoukan High School Biblioteca Você sente que Seu relacionamento Com o Chihiro Está crescendo mais forte Quanto se passa tempo Com o Chihiro Seu relacionamento Com o Chihiro Uh Não podia Está ficando escuro Vocês já voltaram do anotório Eu achei que ele ia aumentar Mas não vai Hum Ok Bem Faltam três níveis Para ela ainda Mas é Você é Fuka Yamagishi Certo? Sim Acho que a voz dela Ia ser mais fofinha Está muito grossa Relaxe Não há necessidade Para ficar nervosa Por que não senta? A voz dela É tão fofinha Tá ligado? Pessoal Vocês fizeram um excelente trabalho Em descobrir a verdade Eu também gostaria De deixá-los saberem As três garotas Todas recuperaram consciência Que alívio Que alívio Pelo que eu escutei Todas elas vieram Para a escola Meia noite Esperaram para o guarda Da segurança Partir Elas foram atacadas Por shadows Próximas aos portões Quando a Dark Hour Começou Entretanto Os fatos Se tornaram Porque os rumores Concerram a história de um fantasma Entretanto Os fatos se tornaram Ahn Reverb... Hum É torto É torto Mas não é torto Os fatos se tornaram Whatever Por que os rumores Se preocupando Com a história De um fantasma Eu sabia Desde o começo Que não era um fantasma É tudo minha culpa Você está brincando? Você era vítima Mas eu fiz tantas pessoas Se preocuparem Ei, não pense assim Nós poderíamos ter perdido Aquela luta Se você não estivesse lá Você salvou nossas vidas Você deveria se sentir bem Consigo mesma Você tem um poder especial Que você pode usar Para ajudar os outros Um poder especial? Nós a chamamos de Persona Você poderia ser uma tremenda ajuda Para nós Você irá nos emprestar Sua força Você está pedindo Para que eu me junte A vocês? Mitsuru Senpai Você sabe Nós não estamos tentando pressionar Então Se você precisar Pressioná-la Você sabe Não estamos tentando Pressioná-la Então se você precisar De algum tempo Para pensar sobre isso Eu iria fazer isso Eu iria ajudar vocês Você tem certeza? Você tem certeza? Se você juntar Você terá que viver aqui Está tudo bem Eu preferiria viver aqui Do que em casa De qualquer maneira Nós realmente apreciamos isso Nós realmente apreciamos isso Nós faremos a escola Conversar com seus pais Para resolver qualquer problema Nós faremos a escola Conversar com seus pais Para resolver qualquer outro problema Obrigado Obrigado Espera um minuto Não estamos arrastando ela Para isso um pouco rápido? Espera um minuto Agora então Essas shadows especiais Apareceram novamente Nós ainda não sabemos Onde elas vêm Mas Akihiko está certo Em uma coisa Nós ainda não sabemos De onde elas vêm Mas Akihiko está certo Sobre uma coisa Suas aparências Parecem coincidir Com a lua full moon Vamos tomar isso Em consideração De agora Suas aparências Parecem coincidir Com a lua cheia Nós iremos tomar isso Em consideração De agora em diante Então elas são meio Como lobisomens É uma grande vantagem Para nós saber Quando as esperar Agora no dia da luta Estaremos prontos Para entregar no ring Hum Ok Você descobriu Um padrão Na aparição Das shadows especiais Você se pergunta Se o que o garoto Estava tentando Se era isso Que o garoto Estava tentando Dizer a você Parece que você Deveria começar A pagar atenção As fases da lua É aquele negócio No canto direito Superior Ele Next Nem indicava nada Imagina A versão sua Bem a fuca Está aqui agora A fuca Acho que ainda não Né Cara Ela é exatamente o oposto De Yukatan Esperta Gentil Ei Makoto O que você acha dela Nada mal Nada bom O que eu Isso é tudo que você pensa Nada mal É Você acertou essa Algumas coisas Sobre a escola Que nem mesmo Algumas coisas Sobre a escola Que nem mesmo eu gosto Significando garotas Ok Eu tenho dó De ser coitado É um gado Parece que fuca Foi forçada A se juntar a nós Mesmo Através do final Mesmo que no final Tenha sido a escolha dela Eu não me sinto bem Sobre isso Not my problem Nós conquistamos Novos poderes E aprendemos Novas informações Sobre shadows Hoje foi um Grande dia Para todos nós Ah E eu pedi a Mitsuru E a Kiko Para levar fuca Para casa Ela deveria Ela não deveria Estar andando Para casa Sozinha Ok Ah Bem Então GG Então a fuca Vai entrar no time Agora a questão É se a Mitsuru Vai para front line Ou não Eu gostaria muito Que ela entrasse Para front line Porque Né Mitsuru E tiro de um pei Então yay Eu quero ver Que nível Que ela vai Ela entraria Porque não deve Ser um nível Muito baixo Bem A partir que a gente Encher a nossa Charm A gente não vai Precisar mais Vim aqui Então a gente pode Gastar o nosso Tempo a noite E o nosso Dinheiro em outro Lugar Então é Ok Acho que até a próxima Lua cheia Eu já devo Completar meu Charm Para falar bem A verdade Não deve faltar Muito para isso Agora O que me assustou Mesmo Foi o quanto Eu precisava de Academics Para subir de nível Tipo Cara Insano Essa quantidade Tipo Sem brincadeira Uma quantidade Muito ridícula Tipo Você pode estudar Todo dia Responder as perguntas E ainda assim Você Tipo Demora Tipo Cara É complicado Mas tudo bem O que encontraremos aqui E o Kari Bom dia Bom dia Uma coisa Contra E aí E aí E aí Você escutou Ekoda está na água quente Sério o que ele fez Eu não sei Mas parece ser sério Eu não sei Mas parece ser sério Assédio sexual Talvez Eu posso ver isso Ei olhem É a garota fantasma Ei olhem É a garota fantasma Quieta Ela pode escutar Você Hum Fuka Você está aqui? Fuka está aqui? Moriyama Eu escutei que você começou a viver nos dormitórios Escutei que você começou a viver nos dormitórios Sim Você parece ser tão depressiva Me deixe saber se você precisa de alguém para conversar Você provavelmente poderia usar um amigo, hum? Uma amiga Moriyama Ah, vamos lá Só me chame de Natsuki Natsuki Obrigado Ok Então parece que a Nanaco agora é do bem As classes acabaram por hoje As aulas acabaram por hoje Então tá Vamos ver se a Chihiro está aqui fora Eu acho que não Não Tá Então O que eu tenho mesmo? Força Emperor Lover Magician Dá para fazer o Candy Vamos ver Vamos fazer o Candy Então Candy Candy É Candy o nome dele? É Ei, qual foi? Estou indo para casa agora O que você está fazendo? Candy parece que ele quer conversar com você Nekomata Uma pessoa da Arcana Magician Você deveria se dar bem com o Candy Você vai encontrar com o Candy depois da escola? Claro Hã? Será? Legal Vamos para algum lugar então Candy parece feliz Ok Então Fechado Fechado a Chihiro Abril do Candy E o ato da Estro Ball Hamburger Shop Wild Duck Burger As batatas fritas estão Muxas como de costume As horas voam enquanto você está saindo com o Candy Então foi só um eventinho normal Por alguma razão o Candy não está comendo Ou talvez não Ah, eu não posso comer Perguntaram o que você está de errado? Cara, escute isso Candy começa a falar Eu tenho um problema Sério Eu vi uma revista Na mesa de café de Emery Acho que ela era chamada Revista de Moda Vida Oculta Magazine Logo Esposa Magazine Como você adivinhou? Cara, você é incrível Oh, caralho Candy está impressionado com você Quando eu vi aquela revista Eu comecei a pensar Eu me decidi, cara Assim que eu me graduar Eu irei me casar com o Emery Então o que você acha, Makoto? Isso é ótimo Meus parabéns Você está acelerando Tanto faz Isso é ótimo Meus parabéns Cara Obrigado, Makoto Candy parece realmente feliz Estou sério Eu estou seriamente apaixonado Por Emery Então eu irei casar com ela Candy está aumentando sua voz Então Emery Kanou Será conhecida como Emery Tomotika E eu farei dela A esposa mais feliz de todas Todos estão encarando Candy Eu quero seu suporte, cara Seu apoio Candy se abriu a você Seu relacionamento está mais forte agora Uma voz miseriosa Fala em sua cabeça Ok Então, yay Level 7 Criar a Persona Arcana Magician Nós devemos ir Hey, eu me pergunto Quanto mais vezes Eu seria capaz De andar para casa Com você assim? Você deseou ir para casa Com o Candy? E aí, cara? Elas estão arrumando Deixando o quarto de fuka pronto No terceiro andar Mas nenhum garoto é permitido É legal, entretanto Estou feliz que ela está vindo Ela estará aqui amanhã, sabia? Sabia não Mitsuru e Yukari Estão no terceiro andar Preparando o quarto de fuka Para ela Elas estão limpando tudo Sabe? Tirando pó E varrendo E passando pano Eles disseram que elas irão Se chamar Se alguma barata Precisar ser morta Eu escutei Que o professor de fuka Senhora Ekoda Está em grandes problemas Deve ser por causa De Mitsuru Senpai Assustador, hã? Cuidado com o poder De Kirijon De veras Ah, bem Então, deixa eu fazer uma coisa aqui Eu quero subir Para ver se tem algum tipo de Ah, de evento com elas Se eu interagir Uh Esse quarto está sujo Mesmo que ninguém esteja vivendo nele Por favor, não deixe Por favor, não deixe Nenhuma barata estar ali Eu me desculpe Por não ser capaz De ir ao Tartus Dos dois dias seguidos Mas preparar para A mudança de Yamagishi Tomou mais tempo Do que eu antecipava Então, isso é Como pode ver O quarto de uma garota As quartas garotas Estão nesse andar Homens não são permitidos Aí mesmo? Então, o que você fala disso aqui? Hein? Hein? Bem, deixa eu descer Antes que eu apanhe Ah Antes que eu apanhe Deixa eu descer Então, vamos aumentar mais o charme Cara Eu só sei que assim Que eu conseguir terminar o charme Eu vou poder Começar o social link Da Yukari Que vai ser muito interessante O da Fuka Eu vou precisar de Courage Eu acho que eu vou começar A focar Courage Após Após ser maximizado Então O Como é que fala? Charm Eu tenho que ver aonde Eu posso receber Courage Mas é Tá bela, né? Por animal Chegar o café Você aproveitou Um copo de café De feromônio E aí? Vamos ver Mentou Mas não Subi o junk Tudo bem Não tem problema Não tem problema Então A Fuka vai estar Com a gente amanhã O que irá fazer Estudarem então Irão dormir Você prevaleceu Você prevaleceu Mais uma vez Qual é? E aí? Mas é engraçado Não parece tão certo Considerando o vasto potencial Dentro de você Falando disso Seus poderes Parecem ter mudado Bastante Ei Se você não se importar Posso ser seu amigo? Estou muito curioso Sobre você Está tudo bem? Uh Fine with me Claro Qual o seu nome? É Tanto faz Uh Claro Qual o seu nome? Name? Nome? Ah entendo Eu preciso de um nome Meu nome é Faros Meu nome é Faros Faros Você pode me chamar Assim se você Desejar Uh Ele é uma Social Link Uma voz misteriosa Fala em sua cabeça Ele é o que? Death Você deve Você deve receber Nossa benção Quando escolher Criar uma persona Da Arcana Death É Desculpa Você estabeleceu Uma nova Social Link Ok Está ficando tarde Então eu vou ir agora Está ficando tarde Então eu devo ir agora Eu já estou Estou esperando A nossa próxima reunião Eu já estou esperando Para o nosso próximo encontro Bom dia E o que? Yamagishi estará vivendo No dormitório com a gente E começando hoje a noite Ela estará providenciando A nosso suporte Durante a batalha Agora eu posso Me rejuntar Às linhas de frente Ótimo Você Sim Você pode depender De mim Mesmo que eu esteja Um pouco Fora de prática Eu irei logo Retornar À minha forma anterior Uh Boy As aulas acabaram Por hoje Ó Bem Aqui dentro Não tem ninguém Tem eu E o Kari Só Estou feliz Estou feliz Que ela não Não terá uma Lua cheia Por um tempo Mas ainda assim Não posso ajudar Não posso fazer nada Não sei pensar É Aí acontece Bem Hoje é um sábado Tá Uh Temos a Tihiro Amanhã a gente sai com ela Né Então vamos lá Ah Makoto-san Você está no seu caminho Para casa? Gostaria de alguma companhia? Tihiro Eu quero falar Ir para casa com você Então será que ela vai subir de ranking? Vamos ver Tihiro parece feliz Hum Isso é meio envergonhoso Mas você irá me ajudar Com o meu dever de casa? Na biblioteca, ok? Então É Então não é um evento ainda Uh Ok Talvez Seja um evento sim Então deixa eu abrir ela aqui O dinheiro desaparecido Ninguém encontrou ele ainda Ninguém disse nada a mim Mas eu sei que eles todos estão pensando Eu não aguento mais isso Eu não quero estar aqui Me desculpe Eu não deveria estar dizendo essas coisas Como membro do conselho estudantil Eu iria checar alguns livros É Não há como Puder ter sido outra pessoa Deve ter sido ela Aquela garota No conselho estudantil A novata Com cabelo longo E óculos Ela que sempre está lendo Aquela que sempre está lendo Eu escutei que ela roubou O dinheiro da classe 2.500 E em por pessoa Droga Eu poderia comprar uma Bolsa de marca Com tanto dinheiro Eu escutei que ela não tem um pai Não há como Ela puder ter qualquer dinheiro Desde que a mãe dela Somente trabalha Meio período Como pode não ter sido ela Ela tem um rosto tão inocente Entretanto Dizer algo a elas Encarar elas Ahn O que você quer? Você é amigo de Chihiro? E de novo Talvez não Você não parece como Que você está saindo com ela Com licença Essa biblioteca Por favor Mostre-me um pouco de cortesia Vamos lá fora Eu iria dizer a você A história completa Eu Eu não pude encontrá-lo Chihiro parece como Se estivesse preso a chorar Vamos sair daqui Você deixou a biblioteca? Você escutou o rumor Que está indo pela escola inteira Não é? O único tempo Que eu me sinto seguro É quando estou com você Makoto-san Eu não tenho mais ninguém Para virar na escola Para depender Os rumores irão parar logo Fale com o professor Boa sorte Fale com o professor Certo Eu dei dinheiro a ele Então eu deveria Pedir por uma explicação Chihiro parece ser animado Um pouco Mas se ele pensar Que eu estou casando ele Acusando ele de roubo Não, estou com medo E eu posso soar Como sou fraca Mas estou bem Certo, eu sou Estou Eu não acho que É certo para mim Sempre estar contando Com você Makoto-san Chihiro está prestes a chorar Além do que ela disse Você sente que Chihiro Precisa de seu apoio Sua relação está mais forte agora Ok, rank 8 Você deve receber Nossa benção Quando você escolher Criar a persona Da arcana justice E aí Bem, a partir de agora A gente tem a Fuka Né, a noite Então, é Vai dar para agrandar Mas eu não vou Logo Mas é O poder para criar Personas arcana justice Aumentou Você se tornou mais próximo De Chihiro O tempo é hora De voltar ao dormitório Com licença Você deseja voltar ao dormitório Seu celular está tocando Olá, essa é Elizabeth Estou chamando para informar Uma mudança no Tartarus Eu acredito que o novo caminho Que estava bloqueado Está agora aberto Eu pensei que você gostaria de saber Eu te desejo uma jornada segura A chamada e o telefone acabou Então, é Daria para a gente ir por Tartarus, né Oi Como foi seu dia? Desde que eu estou substituindo Mitsuru Senpai de agora em diante Somente me diga Se você quiser ir ao Tartarus Eu farei o meu melhor Uh Tá, temos os Ok, tem todo mundo então Ah, eu poderia Hum Bem Anyway Eu vou parar os vídeos por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito para te dar Na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Para terminar do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau